E aí E aí E aí mimimi miami deixa eu olhar aqui na lixa Uou Pinguim amigas da fitando galerinha Pinguim na área e bem vindos a mais um vídeo Não, mentira. Mentira dele, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Desatualiza, gente. Não vai poder jogar, então. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Só uma coisa. Quem ouviu isso é macho. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Oi? Não, mentira. Não, mentira. Vamos lá, vamos lá. O que é o nome daquela música lá? Aaaaaaah! É! Tá, já era, já coloquei. Quem ouvi esse macho? Não lembro. Calma. Calma aí. Olha, hein. Quem ouvi esse macho? Não, é mentira, é bicha. É bicha de bicha. Olha o que ele coloca. Não foi ele que contou. Sério? Sério? Sério! 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 Vamos terminar amanhã? Vamos fazer isso amanhã? Ah, tá, então esquece. Olha minha dancinha sensual. Você é um gay. Ei, 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 ei. Olha, quem ouviu isso daí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso daí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso daí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso daí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso aí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso aí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso aí é um pirado muito da hora. Olha, quem ouviu isso aí é um pirado muito da hora. Tchau. Tchau.